Música Você acompanhou ao vivo do Ministério da Fazenda o anúncio do ministro Guido Mântega sobre as novas desonerações da folha de pagamento das empresas. O ministro explicou os setores que serão beneficiados e o impacto que essa nova medida vai causar. Nós vamos ampliar a lista das empresas que têm desoneração da folha de pagamento, ou seja, as empresas que não estarão mais pagando os 20% de contribuição do INSS. Essa contribuição é zerada para essas empresas. Em compensação, elas pagarão um percentual sobre o seu faturamento e, naturalmente, esse percentual significa um pagamento a menor daquilo que eles deixam de pagar com a desoneração da folha. São 25 setores que nós estamos acrescentando e o impacto desta medida para o ano de 2013 é de 13 bilhões de reais. Segundo o ministro da Fazenda, as novas medidas pretendem incentivar o crescimento da indústria brasileira. Isso reduz o custo da mão de obra para esse conjunto de empresas, as torna mais competitivas no momento em que o mundo hoje vive uma crise, onde as empresas lá fora estão reduzindo o custo da mão de obra. Só que lá fora eles estão diminuindo salários e diminuindo benefícios dos trabalhadores. Aqui, nada disso acontece. Aqui é pelo contrário. Nós estamos tirando a tributação patronal de modo a preservar os salários. O resultado desta medida será a formalização, porque algumas empresas que hoje preferiam não contratar mão de obra para não ter que pagar os tributos, poderão estar contratando mais mão de obra. Então, a tendência é um aumento da contratação de trabalhadores, aumento do emprego, aumento do emprego e aumento da formalização. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.